A estupidez humana não tem limites. Você já ouviu falar nas eternas sombras de Hiroshima? Podemos dizer que os eventos desencadeados na cidade de Hiroshima e Nagasaki foram alguns dos mais tristes da história contemporânea mundial. Essas atrocidades deixaram um rastro de destruição física e emocional tão profundo que provavelmente nunca serão esquecidos. Em 6 de agosto de 1945, uma bomba de fissão de urânio, cujo nome era Little Boy, foi detonada sobre a cidade japonesa de Hiroshima. Três dias depois, em 9 de agosto, um tipo de bomba de fissão de plutônio, de cujo nome Fat Man, explodiu sobre a cidade de Nagasaki. As bombas nucleares mataram milhares de civis entre homens, mulheres, crianças e idosos, pondo um ponto final à guerra. Algumas pessoas que estavam distantes do ponto de impacto das bombas morreram em decorrência às queimaduras graves ou, a mais tarde, pela radiação. Já outras centenas faleceram daquilo que passou a ser comumente chamado de fervura do sangue. A altíssima temperatura gerada pela explosão fez tudo o que fosse líquido ferver. No caso do corpo humano, o sangue entrou em ebulição e órgãos internos cozinharam. A morte foi tão instantânea nesses casos que corpos carbonizados de passageiros de bondes foram encontrados exatamente na posição que estavam. Alguns sentados, segurando vestígios de bolsas ou pacotes, outros em pé, segurando-se nas barras de apoio. Pessoas derreteram pelo extremo calor e se fundiram aos escombros de suas próprias casas. As marcas desta desumanidade permaneceram nas calçadas, paredes e ruas da cidade de Hiroshima. Mais tarde, descobriu que essas sombras pertenciam a pessoas, objetos e até mesmo plantas que foram pulverizadas pelo incrível calor gerado pelo clarão da explosão. Uma explicação sobre este fato é que quando uma bomba assim explode, a radiação térmica viaja em uma linha reta, o que significa que quando é bloqueada por um objeto, deixa sua sombra impressa. De acordo com estudos realizados nos escombros das cidades, praticamente todas as pessoas que estavam até um quilômetro do centro da explosão foram mortas instantaneamente. 86%. As bombas explodiram nos centros das cidades e pulverizaram escolas, escritórios, prisões, lares, igrejas e hospitais. No centro do ataque, tudo virou pó, não havia cadáveres. Mais longe do ponto zero, havia corpos espalhados por toda a parte, inclusive bebês e crianças. Peter Skoven conta em seu livro que o exército japonês enviou em Yosuke Yamahata para fotografar Nagasaki no dia seguinte ao bombardeio. Suas fotos mostram uma cidade completamente aplanada, homogeneamente alisada. Ele tirou fotos de uma mãe morrendo de envenenamento radioativo e amamentando seu bebê também à morte. Fotos de fileiras de cadáveres, pais tentando inutilmente cuidar das queimaduras no corpinho de seus filhos. Yamahata morreu de câncer em 1966 com 48 anos. Os únicos rastros que as vítimas fatais deixaram ficaram registrados nas sombras de Hiroshima e Nagasaki que até o dia de hoje contam silenciosamente a história daquele dia. Bem, o que você acha? Comente aí embaixo nos comentários. Também não esqueça de deixar um like e se inscrever no nosso canal. Isso ajuda o vídeo a ganhar relevância e o canal ganhar relevância. Vou deixar o link aí embaixo para vocês acessarem as páginas de onde eu pesquisei essa matéria. E por enquanto, valeu!